Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro e hoje eu vou mostrar como eu prometi no vídeo anterior esse casal aqui, tá? Se a Fê me botou mais um ovo. Então, bora com o vídeo! Então pessoal, eu vou mostrar, começar a pegar esse casal aqui, como eu prometi no vídeo anterior, eu vou mostrar se a Fê me botou mais um ovo. Então vamos lá, que eu vou abrir o ninho, tá? Eu não vou mostrar por aqui, ó, por aqui, porque aqui não dá pra ver, beleza? Então vamos lá. Aí pessoal, ela botou só dois ovos, como vocês podem ver, né? Beleza? Em breve, se Deus quiser, vai dar filhotes. Então pessoal, eu vou mostrar aqui esse casal agora, tá? Mostrar como estão os filhotes, beleza? Vamos lá pessoal, vou abrir o ninho aqui e vou mostrar pra vocês. Pronto pessoal, já abriu o ninho, né? Agora eu vou mostrar os filhotes. Olha como essas fofuras estão aqui pessoal, olha isso aí. Eles cresceram bastante, ó. As penas já estão... O primeiro e o segundo cresceram bastante, como vocês podem ver. E o terceiro, como vocês podem ver ali na direita, está começando a nascer as penas. Está também começando a abrir o zonco. O Tico está aqui, né? Quem me segue lá no Instagram sabe que eu limpei as galas ontem. Limpei a galas dele, troquei comida, água. Faço isso todos os dias, troco água, comida todos os dias. Pra quem não sabe. Esse casal aqui pessoal, está muito bem, tá? Eles já estão formados, né? E eles, o primeiro casal a entrar no viveiro. Pra quem não sabe, eles vão ser o primeiro. Primeiro casal a entrar. E o filhote pessoal, está bem ali, tá? Como vocês podem ver. Pra quem não sabe, pra quem não sabe, pra que serve essa toalha atrás dele aí. Pra separar a galala dele e da branquinha do alvo. Vai estar aí no card aí. Pra quem quiser assistir. Beleza? Aqui pessoal, esse casal aqui por último. Vou finalizar com esse casal aqui. Esse casal, hoje, eles, o macho estava cortejando a fêmea. Então, eu acho que vai dar certo, né? Esse casal de novo. Ontem eu comprei uma pedra de calço pra eles, tá? Pra eles raspar. Em breve também vou comprar pro Tico, né? Pra ele, pro vico dele não crescer muito. Pessoal, vamos chegar a bater a meta de 100 inscritos no canal, tá? É, faltam 3 inscritos. Estamos com 97 inscritos. Bem, então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando o casal com os dois jovinhos e os filhotes, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like aí. Me ajuda bastante aqui no meu canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Tem um botãozinho vermelho aí embaixo de se inscrever. Se inscreve, não custa nada. E ativa o sininho de notificações pra receber todos os vídeos que eu posto, beleza? E compartilhe pra todos os seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau! E ativa o sininho de notificações pra receber notificações. Tchau!